A festa dos 116 anos de Bauru continua. Logo mais às 10h30 tem o show da Esquadrilha da Fumaça no Aeroclube. A programação está recheada para este domingo. Ao meio de meia tem o show do grupo Turco e Banda e às 12h30 o do Acústico 12 Cordas. No meio da tarde, às 4h30, quem se apresenta é o grupo Bitenka e Banda. E o grande show de comemoração do aniversário fica por conta de Arlindo Cruz, às 8h30 da noite. Quem vier aqui também pode se deliciar com o sanduíche Bauru. As crianças contam com um espaço de recriação e lazer. E atenção motorista, lembramos que o cruzamento da rua José Ferreira Marques com Antônio Garcia e parte da Avenida Nações Unidas estão interditados. Na quarta-feira, o dia do aniversário, o Vitória Regia recebe mais atrações culturais, além do bolo, que vai ser repartido às 3h da tarde. E no dia 1º de agosto também tem a estreia do Unesp Notícias, às 5h30 da tarde. Não vá perder. Larissa Rosseto, para o Unesp Informa.